Simba! 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 Vou pegar de você! Ela soltou! Amora! Amora! É, deixa! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Dá bolinha, dá! Dá bolinha, dá! Peguei a bola! Não, não é pra pegar isso! Zimba! Zimba! Zimba vem aqui garota! Zimba vem cá! Vem cá! Deixa eu pegar! Não, 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 não! Gostei! Não, não, não! Não, não, não! Não precisa que aomeira! Zimba! 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 Vem cá, vem cá, vem cá